Olá amigos, aqui quem está falando é Paulino Fosso e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre será como que anda uma ferramenta que faz toda a diferença dependendo das suas manutenções? Então, bora para o vídeo! Hoje eu vou falar sobre essa ferramenta multifuncional que eu vou apresentar para vocês. Na verdade eu já apresentei, já fiz um unboxing, que nada mais, nada menos do que esse nível a laser da MTX depois de nove meses. Essa ferramenta é sensacional e espetacular em todo esse período que eu aprontei com ela. Bom, eu poderia já aumentar a visibilidade mudando a posição da câmera em alguns detalhes, mas não, não vou fazer isso pois eu já tenho um vídeo específico dessa ferramenta, olha, um belíssimo exemplar de ferramenta. Só que aqui temos alguns pontos, a gente tem a versão de ferramentas desse gabarito de mais linhas. Essa aqui vem com duas, vem com maletas, acessórios, incluindo um tripé e vem com óculos, né? Para você enxergar tanto para proteger e etc. Óculos, EPI vermelho. É essa maleta aqui, olha. Maletinha, mão na roda. Mas, até em tanto que é uma ferramenta, mesmo que seja uma ferramenta com mais linhas ou de gabarito diferente, temos que ter cautela com esse tipo de ferramenta. Então, por isso, ela tem aqui, no caso da minha, eu não deixo a bateria guardada na ferramenta, eu deixo separada ainda envolvida em um plástico para ficar mais macio possível, para que ela não escape, né? A minha eu tenho há muito tempo, né? Quase um ano, nove meses, é isso aí. E aqui temos o óculos, temos um tripé também que está em outro local, muito interessante. Quer ver qual é o tripé que temos aqui? Tem alguns vídeos bem interessantes, inclusive os testes dessa ferramenta. Mas hoje eu não vou entrar em detalhes da ferramenta, mas sim tudo que ela aprontou comigo, tudo que eu aprontei com ela, assim dizendo. É bastante interessante. Abre muitas vantagens ter uma ferramenta dessa. Bom, vamos falar sobre essa belezoca aqui. O que que acontece? Ela é automática. Eu falei que ela tem um mínimo de erro, mas isso não existe, porque está tranquilo. Está de boa, tranquilo, entendeu? Eu vou utilizar de boa para fazer... O que que eu fiz com ela? Eu já comprei ela para poder fazer um revestimento em grande escala, né? Da onde que eu pego diversas maltenções, uma em sequencial da outra. Então eu fiz revestimentos em paredes, fiz piso. Você ajuda em piso? Dependendo, sim, dependendo. Mas para pegar um rodapé, dependendo da altura, ajuda bem também. Temos ferramentas específicas para piso, mas nada impede. Essa só tem duas linhas. Temos de 12, temos de 4 e por aí vai. Temos diversas linhas. Quanto mais linhas, mais precisão e mais... Talvez abre mais possibilidades, assim dizendo. Temos da cor. Existem ferramentas desse mesmo gabarito de cor com linha cor verde, a que eu conheço. E linha cor vermelha são as mais convencionalmente falando. Geralmente eles acreditam que a cor verde dá para enxergar mais. Mas essa aqui nunca me deu problema. Eu utilizo ela sendo vermelha do mesmo jeito. Essa aqui é duas linhas. Então se você está acostumado a utilizar o seu esquadro, né? Para ficar tudo na mais perfeita ordem, assim dizendo. Essa ferramenta vai te auxiliar, principalmente para assentamentos de revestimentos. Me ajudou. Olha, mas você só mexeu com albernaria? Eu vou falar mais um pouco de albernaria, porque é bastante interessante. Daqui a pouco eu falo em outro setor que eu utilizei essa ferramenta. Essa ferramenta eu utilizei em albernaria instalando pias. Tem até um vídeo semi-pronto, eu instalando pias no passo a passo. Às vezes as pessoas eu instalo pias de diversas maneiras, né? Eu posso muito bem chumbar a pedra ou o que seja na parede. Chumbar direto. Eu posso colocar um apoio embaixo da pedra, né? Para sustentar um apoio de metal, o que seja. Ou eu também posso fazer na albernaria e ir levantando tijolos. Então temos diversas opções. Depende da opção do cliente, como o cliente quer. Muitos clientes quer um acabamento de albernaria com acabamento depois. Ou tanto de pedra, tanto de postelanato, dá para fazer pias de postelanato também. Ou tanto de granito e por aí vai. É o que vai. É o projeto juntamente com o gosto do cliente. E aí você consegue fazer tudo como ele sempre sonhou. Muito legal. Bom, então eu estarei com as pias, fiz de albernaria e etc, etc. Eu precisei de um nível para ficar na mais perfeita ordem, né? Então é bastante interessante. Paulina, onde mais você utilizou o que você gostou? Eu utilizei em automotivo. Como assim, Paulina? Um nível no automotivo? Exatamente. Principalmente pessoas que fazem as suas próprias manutenções em casa. Muitas das vezes você é pego desprevenido com um desalinhamento dos faróis. Pode acontecer, né? E eu aconselho sempre que você utilize da sua própria garagem para poder fazer um alinhamento manual, tá? E você tem essa possibilidade. Tanto você profissional, tanto quanto você que faz na própria garagem, amador que seja. Dá para fazer de boa. Dá para fazer sem nível? Dá também, né? Você pode muito bem utilizar uma régua com bolha. Você pode utilizar uma mangueira transparente para deixar um... Ou se não, se a sua casa tiver na garagem um revestimento no nível, né? Que tem as suas repartições, como porcelanato e etc, etc. Ou até mesmo cerâmico. Então você pode utilizar ele mesmo de referência para você alinhar os seus faróis. Caso, né? Então se o piso for aí embelado também. Pelo menos na horizontal, dependendo de como que está instalado o seu carro. Como que está excepcionado. Então você utiliza da parede da frente, caso tenha. Para poder fazer ou um lugar mais reto. Pode ser aí no estacionamento, né? Porque não se... Se você não vai danificar nada ali mesmo, você faz rapidinho. Não tem segredo. Principalmente se você tiver um nível a laser aí. Coloca o nível a laser. Se tiver um pezinho melhor ainda. Coloca o nível a laser. Faça a marcação. Liga os faróis. E vê se eles estão alinhados. E aí, atrás do farol, você consegue levantar e alinhar os faróis na melhor posição que convira, né? Os faróis, eles não são juntos. Eles são manipuláveis cada um de um. Então eles vêm de fábrica certinho. E pode acontecer algum problema. Alguma tensão. Ou você comprou um carro usado, etc, etc, etc. Tem diversos M motivos que o farol pode desalinhar, né? Até com o passar do tempo, com a pancada mais luta, depende muito. Depende muito. Tem diversos fatores. Aí deu uma desalinhada, você vai lá e dá uma alinhada de novo. Aí, geralmente, as lâmpadas, mas tem a engrenagem no farol lá que você consegue alinhar bonitinho, tranquilinho. De vez em quando é com chave toques. De vez em quando é com chave hexagonal. De vez em quando é com chave fixe, geralmente tem até uns que tem borboleta e uns que são eletronicamente falando. Tem diversas opções. Mas o que eu sei é que dá pra fazer em casa mesmo, alinhamento dos faróis, pra ficar tudo na mais perfeita ordem. Bom, eu gostei dessa máquina, essa tá me ajudando demais. Eu já estou entrando em outra construção que eu vou utilizar ela pra tudo quanto é lado. Muitas pessoas já utilizam para levantar parede. O que eu gosto mais é do modo tradicional mesmo. Essa aqui eu utilizo mais pra revestimento e agora eu tô utilizando para automotivos. Exatamente. Bom, eu já tenho um vídeo falando tintim por tintim, detalhe por detalhe, até mesmo como que fazer um certo tipo de manutenção resguardando nesses botões aqui de cima. A questão de boa? De boa porque eu faço manutenção de volta e meia. Deu algum pipi? Qual que é a manutenção? Por que? Estragou? Não estragou. A máquina tá de boa. Do mesmo jeito que veio me auxiliando, continua me auxiliando. E eu utilizo não sempre. Eu utilizo volta e meia. Mas toda mão que eu utilizo, eu utilizei dezenas de vezes, dezenas, dezenas. E está me ajudando bastante. Essa aqui é de pilhas, não é de bateria, é de pilhas, né? Mas são pilhas que até que duram, eu não precisei de trocar até hoje. Só que a diferencial aqui é que eu tiro elas. Eu termino de usar, eu tiro e guardo. Aí quando eu vou usar de novo, eu coloco. O laser é bruto. Eu recomendo que não olhe direto os óleos. Não foca neles que é perigoso. Bom, é a máquina aqui, ela é mais convencional. Ela tem suas bases pra você pegar e girar no 360. Vai, ó, vira pra tudo quanto é lado. Bem legal. Então, se você tem um combo médio pra pequeno, então vai pegar aí até, acho que até 10 metros de profundidade que o laser pega com eficácia. Esse aqui é pra área interna, tá? Então você consegue pegar todos os lados. E detalhe importante que aqui tem pra poder ficar... Ele é automático. Então você destrava a lateral dele aqui. Já fica de pendurado o laser. E ele pega no nível, utilizando a gravidade, etc. Fica setting automático. Aí você pode auxiliar também, utilizando esses níveis bolhas que tem na lateral. Então você coloca lá e fica show de bola. E tem uma base também que pode deixar ele suspenso na parte mais baixa. E também temos esse suporte que ele fica de pendurado pra você colocar na base mais alta. Ah, mas tá meio torto ele... É, mas ele vai ficar certinho porque ele é automático. Mesmo que ele fique meio inclinadinho, vai ficar legal. Mas aqui já fica deixando ele mais ou menos no nível, no ponto que deve ser com essa pequena alça aqui. Beleza? Então eu só trouxe... É, acho que ferramenta... Algumas ferramentas, mesmo que sejam em ponto, independente da marca, pra mim é o que vale ao longo período de uso. E até por enquanto, está se saindo muito bem. Não tenho nada a reclamar dela. Estou gostando. É isso aí. Vou usar recentemente pra fazer algumas instalações de... De pia, pancadas, que seja. Provavelmente eu vou apresentar pra vocês como já está saindo alguns vídeos de algumas manutenções que eu estou fazendo. Tanto automotivamente falando, tanto quanto construção civil e imóveis. Belezinha? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, quer mais vídeo como esse? Larem de um joinha, se inscreva, compartilhe, deixe o sininho ligado, que vai fazer toda a diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Fui! É, mão na roda. Ferramentinha, mão na roda. Tem mais opções que vai chegar no canal de mais linhas e de cor diferente. Agora fiquem com Deus e até a próxima. Fui!